É o nosso convidado, você é a nossa convidada, vamos nessa! Guarani no ataque, Bruno José Cruzamento na área, pro gol do Nicolas Careca! GOOOOOOOL! É de Nicolas Careca, pro Guarani! Guarani! É gol, é gol, para a rede, é gol, é gol! Aos 17 segundos, torcendo no tempo, Guarani, contra a rede do Santos, mais de uma vez! Jogada lá pelo lado direito, quem arrancou foi o atacante, Bruno José! Recebeu em profundidade, e foi na frente, no lateral esquerdo, Lucas Pires! Chegou atrasado, era jogado Pires, Bruno José, lateral da grande área, com o espaço! Foi no cruzamento, colocou a bola entre o zagueiro Maricol, e o lateral direito do frente, o João Lucas! Abre o subindo, o Nicolas Careca! Ele toca de cabeça e coloca a bola no canto direito do João Paulo! O Guarani amplia a vantagem! Tinha marcado aos 3, 4 minutos do primeiro tempo, e agora, com 17 segundos, não é nem primeiro minuto, com 17 segundos do segundo tempo, Marca o segundo bugre, e o placar na CDN! Guarani 2, 0, Bruno Faria... Impressionante a falta...